combo com 30 cursos design de personagens é disso que eu tô falando 30 cursos na black friday esse mês o combo design de personagem com 30 cursos cursos como meta e uma com real engine iclone das studio maya blender zbrush entre muitos outros você vai estar recebendo como com 30 cursos e o que que é legal nesse como se vai aprender um só que a diferente tipo de personagens a transferir movimentos faciais do seu rosto para o seu personagem trabalhar com figurinos personalização de cabelo ambientes bem como também poxa vida sim tá aí trabalhando com a questão labial né e é óbvio que efeitos e toda a customização de personagens é hoje eu vou aprender a criar quais tipos de personagens mais variados vai aprender a estar trabalhando não só com o meta e uma com das de estúdio olha só esse aqui ó por exemplo como também tá aí personalizando a questão de figurinos cabelos itens acessórios veículos ou seja tudo pá e pum e o que é legal você tem acesso vitalício vai receber novas aulas mensalmente já é todos os cursos já são completos e tem projetos inclusos tá todos os cursos tem projetos inclusos só para deixar claro você vai tá receber novas aulas mensalmente a gente tem direito a suporte ó física você vai aprender a fazer física de tecido inclusive você vai receber o Marlos design nesse como de 30 cursos o Marlos design para quem não sabe é o programa mais usado no mundo para criar roupas itens e figurinos tudo isso que tá vendo é um pouquinho do que você vai aprender tá conosco sim aprender a criar não só seus personagens para diferentes segmentos seja você de marketing digital que quer criar avatar virtual seja você quer criar personagens para o metaverso ou você quer criar personagens de repente para animação mesmo estilo anime cyberpunk sci-fi que é ficção científica entre outros mais não importa qual seja a sua praia tá esses 30 cursos eles focam em diferentes segmentos tá todos eles possuem projetos inclusos você receberia atualizações mensais acesso vitalício direito a suporte 24 horas e não inspira isso é que é legal frisar tá você vai aprender a trabalhar com captura de movimentos aplicar inclusive captura de vídeos nos seus personagens física tudo que você puder imaginar no combo design de personagens que inclusive vale frisar mais uma vez ele tá aqui na black friday nesse mês de novembro com preço super especial tá na dúvida acessa a aula demonstrativa fora que aqui no canal da camaleão anime tem várias playlists com versões gratuitas dos cursos tem playlist de conversões gratuitas do curso de iclone das estúdios mete uma poser maia Blender 3ds Max ZBrush entre outros mais ou seja extremamente completo você vai aprender a fazer tudo isso que você tá vendo ó transferência captação facial do rosto para o avatar ou seja inclusive aqui tudo que você tá vendo gente poxa é um pouco do que você vai aprender não só nos cursos mas principalmente desenvolvidos por nós e aí que se faz a diferença tá então não perde mais tempo coloca porque colocar a prova acessa as aulas demonstrativa aqui abaixo bem como também acessa as playlists que são cursos gratuitos aqui em formato de playlist né aqui no canal olha só que tudo bem resolvido você vai aprender você viu lá no fundo né ensinando e mostrar assim você vai receber cursos também de mecânica de luta com unit tudo focado para personagens gente é extremamente completo como design de personagens você recebe novas aulas mensalmente todos os cursos já são completos mas além disso você recebe aulas novas aulas em dita suporte 24 horas e o melhor de tudo tem vários projetos inclusos sim no combo você vai ter vários projetos inclusos realmente não tem como ficar fora dessa ou seja não importa qual seja o seu segmento se é anime ou se você vai fazer nft no caso ou vai fazer avatar para meta verso vai trabalhar com marketing digital vai trabalhar com animações convencionais estilo cartoon saber punk sci-fi não importa qual seja a sua praia o fato que o combo ele tem para tudo combo design de personagens com mais de 30 cursos e aí que se faz diferença tá bom eu te aguardo por aqui pela camaleão vai ser um prazer enorme tá aí te mostrando passo a passo como tá fazendo tudo isso daí a sua paixão virar uma profissão e principalmente ganhar dinheiro e aí que se faz diferença tá ok então eu te aguardo por aqui na black friday aqui no mês de novembro mês de novembro inteiro você vai poder tá aí tendo um super desconto tá ok vale lembrar que todos os projetos são inclusos e aí que se faz diferença então eu te aguardo por aqui na black friday no combo design de personagens pela camaleão anime